Bem-vinda Ana Garcia Martins Ela é isto ou é aquilo Não sei quem é nem é si Eu cá não me identifico Ninguém pode comigo É a voz ou o cabelo O rei umas crianças Não sei quem é nem é si Ninguém pode comigo Olá O que é que lá vem? Bom dia meus bombons de cianeto Gosto Como é que se encontram hoje? Um bocadinho mais felizes do que ontem Estamos bem Eu gosto de os ver bem Ver bem de espírito Porque ver bem vestidos Já desisti, já entreguei a Deus o nosso dinheiro Olhem, estamos em julho Mês de férias Provavelmente alguns dos nossos ouvintes Irão bater com os costados Num resort, nada contra Eu própria aprecio bastante Ao ponto de já ter Uma espécie de doutoramento Nos vários tipos de hóspedes Pronto, a verdade é que a pessoa Vai para um sítio deste E andamos ali Sempre todos a arrastar-nos Naquele triângulo Praia, piscina, restaurante E portanto é normal Que se vá conhecendo Mais ou menos Toda a gente de vista E depois ao fim De umas quantas De umas quantas férias Deste género Começa a ser possível Traçar o perfil De alguns Resortianos típicos Ora então Cá vão eles Bom Vamos começar pelo Resortiano agregador E este para mim é o mais perigoso Porque é aquele que não consegue Limitar-se a conviver consigo mesmo Durante uma semana E então sente uma necessidade Doentia de agregar mais mal Ou seja, de fazer amigos Portanto isto é bicho Que geralmente opera em casal Sim, sim, sim E a abordagem Faz-se na piscina Vocês vão-te reparar Que eles vão nadando Devagarinho Tipo Como quem não quer a coisa Tubarões Tubarão A rondar a presa E quando se dá por isso Pumba Já estão a abordar Outros casal Normalmente com uma pergunta ridícula Tipo Ah, isto é que vai para aqui Um calor, ah? E pronto Está feito Se alguém por acaso Comete o erro de responder É como se estabelecesse ali Um pacto de sangue Nunca mais se largam Cinco minutos passados Já se sabe que Um chão de marco de canavês Os outros da lixa Dez minutos depois Já descobriram Que tem uma prima Em quarto grau em comum Uma hora depois Já estão a dizer Que não é preciso Tratarem-se por você Três horas depois Já estão a jantar juntos No dia seguinte Já vão na mesma excursão É verdade E no fim das férias Está mais do que decidido Para o ano Voltam todos juntos Pronto Amigos para a vida É perigoso Fujam Se os avistarem Fujam Depois temos o resortiano Pisangambum Que é aquele Clássico É aquele que Quando há chegada Ao resort Lhe explicam Que aquela pulseira Laranja Dá direito A copos vitalícios Toma Ele encosta A barriga Ao bar da piscina E dali já Ninguém o arranca mais Até ao fim das férias Ele é runs Ele é morrits É pinacoladas É coloco-loucos Cenas florescentes Bebidas com fumo E sombrinhas E fogo de artifício É tudo aquilo É que ele tem direito Porque ele pagou Ele pagou E ele vai ter O maior retorno possível Em bebida Com certeza Regra geral Lá pelas 4 da tarde Já está esticado Numa espreguiçadeira Com escaldão Ali à beira Do como alcoólico Todos os dias Claro, claro Ora passamos Para o resortiano Ultra participativo Não é aquele Que ainda mal Pôs as malas Já está a correr Para o placar De atividades Para ver tudo O que fará Nos próximos dias Ele sabe de cabeça Que às 9 a Matraquilhos Às 4 a Construções na Areia É o primeiro A apresentar-se Para a Zumba Para as danças étnicas Para o futebol Para o vôlei de praia Para os dardos Para as corridas de sacos E que basicamente Não há critério Pelo meio Ainda se inscreve Na visita à fábrica De charutos No passeio de borrasgrutas E na excursão A praia que fica a 3 horas De caminho É exatamente igual A todas as outras praias Portanto é aquela pessoa E tem porcos Parece que vai de férias Contrariada Não é? Ela quer mesmo É estar a fazer coisas Sosseguem Sosseguem um bocadinho Capaz está a... Dizemos também O resortiano Tchugo Sou eu Pessoas Neste tipo de férias Eu quero sopas E descanso Portanto eu faço-me Sempre de desmaiada Quando vêm Arrastar os hóspedes Para a hidroginástica Ou para pintar Fazer aula É Nós ou vamos pintar Folhas secas Olha lá o que quer Eu quero sossego Não é? Eu quero sossego O único esforço Que eu concedo fazer É arrastar o rabo Da praia até à piscina Exatamente Da piscina até ao restaurante Naturalmente Do restaurante até ao quarto Difícil E está bom Para exercício físico Está bom Eu não quero correr na praia Não quero Não quero participar Em concursos Para ganhar um colchão insuflável Não quero passar 3 horas De baixa água A ver peixes às riscas Eu quero que me deixem Da mão Esticadinha numa espreguiçadeira Abandonada À minha sorte Eu só de ir ao bar Buscar um sumo de ananá Já me dá uma quebra de atenção E eu sei que não estou sozinha Há muitos tchugos Como eu Portanto ignorem-nos Nós somos felizes Nós não queremos fazer coisas E por hoje é isto Mas eu volto amanhã Com mais resortianos Isto é gente que não acaba Amanhã há mais O tchugo não gosta de fazer muito Mas há sempre uma foto De biquíni para tirar Pelo caminho Não é que toca Sim, sim Que isso não massa muito Não massa Há um Instagram para alimentar Sendo que eu tiro 820 Para conseguir uma Portanto A minha dúvida Exatamente Se eu pegar na pulseira De um tchugo Posso beber a dobrar Pode sim senhora Pode levar a minha Que não bebo Vai Vai Vais ao bar Trás A deixe Eu cá não me Identifique Ninguém pode Comir Ai, crente Eu odeio Mas criança Eu não sei quem é Nem é si Ninguém pode Comir